Boa noite a todos De a seguinte forma Estamos vendo aqui a direita Onde é a atual igreja Aqui Junto Nós temos o anexo Que vai ser construído ao lado Com as salas de reunião E no terreno que está vazio Vira a igreja E a igreja possui um significado Teológico Bastante grande Uma, porque ela possui uma forma circular Ela aponta o centro E este centro é composto Pelo presbitério O que é o presbitério? É esta área onde fica O altar, o ambão da palavra Os ministros O presidente da celebração, o padre E este centro é demarcado Nesta bachada Com a cúpula Que é este elemento em azul É a cúpula que aponta Onde está o presbitério No centro da igreja Pode prosseguir E nós temos No projeto Neste redondo Que compõe a igreja Doze lados Que são O que é o número Dos doze apóstolos Nós temos também Nesses portais Doze portas O que também reporta Ao livro do Apocalipse Porque a igreja A imagem do edifício da igreja É a imagem Do edifício Que nós compomos Com pedras vivas Que compõem Todos unidos Esta imagem Que é a imagem Da Jerusalém Celeste O que é a Jerusalém Celeste? O próprio Reino de Deus Portanto A arquitetura religiosa A arte sacra Ela é também Indicativo Simbólico Da presença Do reino de Deus Entre nós E nós compomos Antecipamos O reino de Deus A cada momento Em que Nós nos colocamos Ao serviço Da igreja Que é principalmente Ao serviço De Deus Gostaria de dar Um prosseguimento Aqui na imagem Que vai dar Um enriquecimento Maior E uma compreensão Melhor Aqui nós temos Os fundos A rua de cima Que dá uma visão Da parte De trás Da igreja Onde também Terá a casa Baroquial Aqui atrás No seguinte Pode prosseguir Até chegar Na imagem Interna E isso Aqui que nós Estamos vendo A visão da igreja Sem um telhado De modo que Podemos compreender O interior dela No interior Nós temos As doze portas Como estava comentando Os vitrais Que margem Todo o edifício E ao centro A área Que corresponde Ao presbitério O altar O lombão Da palavra E algumas portas Não são abertas Por quê? Porque seria Um número Demasiado grande Mas não só isso Parte dessas portas São compostas Como podemos perceber Por ícones Ícones Ele vem Da tradição Bizantina E vem do grego Que quer dizer Eikon Imagem Portanto A imagem Reporta Alva Essa imagem Reporta Jesus Cristo E aos fatos Das sagradas Escrituras Portanto Estas portas São portas Que nos levam A compreender O mistério Bíblico Através Das imagens Através Da Iconografia Continuando Outra vista Vista do interior Com o presbitério Altar Lampão Aqui algumas portas Também de saída São portas amplas Então a santa Não precisa ser Rebaixada Para a entrada Prosseguindo Aqui nós temos Uma vista De muitos vitrais Olhando do vitral Para dentro Da igreja Próximo Aqui uma vista Mais próxima Do presbitério Onde nós também Temos a visão Da nave Aqui uma das Capelas laterais Temos a capela Do Santíssimo E a capela Do Pratíssimo Continuando Uma outra vista Mostrando essa parte Das coberturas O jardim Que estaria ali Na esquina O templo Original Aqui E aqui um anexo Uma saz de reunião E a casa Paroquial Continuando Uma vista Da rua Aqui embaixo Pegar uma futura Escadaria Ao lado Também Prosseguindo Outra vista Mostrando a parte Da escadaria Aqui nós temos Uma visão Da cúpula Com a parte Em vidra Assada Onde vai servir Para iluminar O presbitério Portanto O presbitério Ele é demarcado Que ela é a luz E a luz Do sol Ela também É um símbolo Um símbolo Que nos reporta A contemplação Da imagem Do próprio Deus Como luz Que ilumina Todas as coisas Continuando Outra vista Da rua Continuando Também Uma vista Mais próxima Da esquina Próximo Uma vista Mostrando o interior Daqui E o interior Da futura Grande Com seus doze Lados Próximo Outra vista Mostrando Da rua Próximo Atrás Próximo A rua Próximo Próximo A vista Atrás Aérea Próximo Próximo Na esquina Pode continuar Continua Então nós Temos aqui A visão De todo O plano Da igreja Compondo Toda essa parte Teológica Com a igreja Com seus doze Bates Uma circular Que aponta Ao centro A presença Do presbitério Que é a imagem Do próprio Cristo Eucalístico A rocha Angular Petro Angular Da qual Todas as coisas Se referem Nós temos as portas Com a iconografia Com as imagens Que nos reportam As escrituras Em forma de imagem Em forma de desenho Tanto como a catequese E os doze Litrais Com o símbolo E os sinais Dos doze apóstolos E a memória Dentro da igreja Preservada Dentro da preservação Desta igreja atual Com o seu anexo Com o centro pastoral As salas de reunião Com a graça de Deus Esse projeto Vai ser construído Nós iremos procurar Várias ajudas também E eu acredito Que esse projeto É principalmente Um serviço Um serviço Para que esta igreja Seja um sinal Da manifestação Do reino de Deus Aqui no nosso bairro Com um bom horizonte De plenitude De beleza Do reino de Deus E por nós Plenitude de beleza Do reino de Deus E por nós Muito obrigada